Pai, andei distante, mas resolvi voltar Pai, dá-me outra chance, quero recomeçar Pai, daqui pra frente Pai, daqui pra frente Vai ser bem diferente Vai ser bem diferente Pai, eu vou mudar Pai, eu vou mudar Nunca mais vou te deixar Nunca mais vou te deixar Ó Pai Ó Pai Mais uma vez Mais uma vez Eu vou voltar Eu vou voltar Mas desta vez Mas desta vez Vim pra ficar Vim pra ficar Me dê a mão Me dê a mão A cansaço nos meus passos A cansaço nos meus passos Longe eu andei Longe eu andei Mas Pai Mas Pai Retornei Retornei Pai Pai, só teu olhar Pai, só teu olhar Pode me transformar Pode me transformar Pai, se me tocar Pai, se me tocar Tudo irá mudar Tudo irá mudar Tudo irá mudar Pai, jamais chorar Pai, jamais chorar Sim, somente irei cantar Sim, somente irei cantar Pai Pai, por que perder Pai, por que perder Se contigo posso vencer Se contigo posso vencer Ó Pai Ó Pai Mais uma vez Mais uma vez Eu vou voltar Mas desta vez Vim pra ficar Vim pra ficar Me dê a mão Me dê a mão A cansaço nos meus passos A cansaço nos meus passos Longe eu andei Longe eu andei Mas Pai Mas Pai Retornei Cante Ó Pai Ó Pai Mais uma vez Eu vou voltar Mas desta vez Vim pra ficar Diga pra ele Diga pra ele Me dê a mão Me dê a mão A cansaço nos meus passos Longe eu andei Mas Pai Retornei Mas Pai Retornei Mas Pai